Rádio Comercial, temos uma segunda-feira pela frente, somos fortes e vamos conseguir, é ou não é? Começamos, como sempre, pelas notícias, numa edição do Paulo Alexandre Santos. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia. Ainda não foi desta a Seleção Nacional de Futebol, sub-21, voltou a perder na final do Campeonato Europa, 37 arruitos. E depois de um fim de semana de sol na maior parte do país, esta segunda-feira não vai desiludir. Já lá vamos ao tempo para já, o trânsito com o Paulo Miranda. Bom dia, Paulo. Olá, muito bom dia, Vera. Nesta altura, na zona da Grande Lisboa, já se começa a notar mais trânsito para a ponte 25 de abril, já com a linha de cintura interna. Voltamos a atualizar as informações de trânsito daqui a meia hora, entretanto deixamos a linha verde. E é o 82010, é nacional e grátis. Até já, Paulo. Obrigada. Vamos então a saber do tempo. O tempo não é comercial, é uma oferta da Akin Stylish. Vamos ter aqui uma segunda-feira quentinha. A segunda-feira com muito sol, a temperatura volta a subir, aliás, subiu no fim de semana e vai continuar a subir. Contos ainda assim com o vento forte e nevoeiros em alguns pontos no litoral norte e centros. Agora vamos às máximas. Bom dia. Não vai estar calor em todo o país. Por exemplo, as mais pesquinhas, Porto e Aveiro com 20 graus de máxima prevista. Viana do Castelo 21, Leiria 23, depois começa a aquecer. Guarda e Coimbra 26, Lisboa 27, Viseu 28, Braga e Vila Real 29, Porto Alegre, Santarém e Setúbal 30, Faro 31 e normalmente acabaria aqui, mas ainda há mais. Bragança e Castelo Branco 32, Évora 34 e Beja 33. Ui, é sempre a subir-se. O tempo na comercial foi uma oferta ar-condicionado de Daikin Stylish e lei de produto do ano. Saiba mais em daikin.pt. Eu sei que é segunda-feira, eu sei que não lhe apetece, mas penso que vai ter pela frente uma semana mais curtinha. Exato, e pode sempre ir almoçar a uma esplanada. Já ajuda, não é? Aproveitar o sol, é isso mesmo. Já a seguir, arrancamos em grande com o Foo Fighters. E agora está aí a pensar. A IRM é ótimo, não é? Para ouvir então, não esquecer-se, passam 5 minutos das 7 da manhã. Só para dizer-se que é agora. E se é para acordar-se, é para acordar. Passam 12 minutos das 7. Bom dia, boa viagem com a Rádio Comercial. Está aqui a Elsa, o Vasco está quase, quase a chegar-se. E já estão aqui a pedir-se a música do Vasco sobre o Miguel Oliveira. Vamos esperar pelo Vasco. Sim, vamos esperar, porque quem sabe, de facto, falar sobre o assunto. Vambora, Miguel! Daqui a pouco. Entretanto, vamos falar da família Couto, porque é a família do dia. Hoje não temos um nome, temos uma família. E quando falam em Couto, nós lembramos-nos logo da pasta dentífrica. E do Mia Couto. Também, exato. E acho que é uma atriz, se está-me a falhar o nome, que também é Couto. Já lá vamos. Se esta memória eu esqueço. Sim, eu só me lembro da pasta dentífrica. Couto é um apelido de origem portuguesa, que significa proteção ou defesa. São criativos, confiantes e têm um raciocínio muito rápido. Gostam de tranquilidade, harmonia e amor. Claro que toda a gente gosta de amor. Ah não, eu não gosto. E também põem a família acima de tudo. Os Couto conseguem quase sempre as coisas que querem, sem grandes esforços. Apresentam como maiores qualidades o celular diplomático, paciente, cooperador e companheiro. Portanto, queremos que temos sempre um Couto à mão, não é isso? Ai, adoro, adoro. Grande família. Acusem-se. Aqui no WhatsApp, pode ser. Passam a 14 minutos das sete. Bom dia. Rádio Comercial. E agora? E esta? Extreme More Than Words. E acho que saudades de ouvir esta música. É para cantar-se. Claro que sim. É assim que se começa o dia. Com a Rádio Comercial. Vamos a isto? Bom dia. Boa viagem com a Rádio Comercial. Apanhei-o aí a cantar-se, não foi? Passam 17 minutos das sete. Acho que já temos Vasco. Vasco, estás aí? Cheguei na altura certa para te ouvir aqui neste falsetezinho final, não é? Foi só um Words, mas Wordsão de camisa, tá bom. Ora bem, hoje é dia da família Couto. Mensagem aqui do João. É tão e o Fernando Couto da Seleção, um grande defesa central. É verdade. É pá, não se esqueçam do homem, pá. Ninguém se esquece daquele cabelo. Não, não. Eu achava um gatão na altura. Um gatão. Um gatão. Um Fernando Couto, um gatão. Não achavas Vasco, não achavas? É tu não achava. Olha, entretanto, a atriz que referias há pouco é a Manuela Couto também. Pois é, claro que sim. Manuela Couto. Ai, estávamos aqui encalhadas e não nos lembravamos do nome da atriz. Não, e quando começaste a falar da família Couto, eu lembrei-me. E depois esqueci-me, queres dizer-me, está assim. E falaram na pasta de dentes, certo? Claro. Óbvio. Foi logo a primeira coisa. Antes do Fernando Couto e da Manuela Couto, atenção, pasta de dentes Couto. É que foi logo a primeira coisa que me veio à cabeça. Olha, entretanto, está aqui muita gente a pedir a música Bora Miguel. E eu estava à tua espera para passar. Olha, temos que dar aqui os parabéns, não é? Temos, temos. É o maior. Mas Vasco, é contigo, porque pronto. Podes descontar-se. Epá. Começa. Vocês viram a corrida ou não? Não, não. Não viram a corrida. Mas ouvi, ouvi o relato final. Epá, o Miguel fez uma corrida extraordinária. Porque ele começou em quarto, logo na partida ultrapassou dois, depois ultrapassa o primeiro, e depois vai à frente, e depois é ultrapassado por aquele que é o líder do campeonato, que é um francês chamado Quartararo, que tem uma moto que anda muito rápido. Problema. O Quartararo não sabe o que é que se meteu. Porque Miguel Oliveira fica no mesmo ali, coladinho a ele, volta a ultrapassá-lo, e depois ninguém parou o Miguel. Por isso o Miguel está de parabéns. É o maior, é uma alegria para este país, e por isso o país todo canta Bora Miguel! Bora! Passam 22 minutos das sete amanhã força. Bom dia, bom dia. Tenho um feeling de que esta amanhã vai voar. E se a Vera sente, oh meu Deus. Eu estou a sentir, eu estou a sentir. Portanto, não te espero com a segunda-feira, porque ela vai voar, eu prometo. Também estás a sentir Vasco? Isto é um sim. Passam 25 minutos das sete, agora a Tópico A7S Breaking Me. Pelo menos a parte do Lá 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 é fácil de cantar, não é? Esta é a Rádio Comercial, em casa, no carro, em todo laço. Vamos saber do trânsito. O trânsito na comercial é uma oferta Benecars, a cidade do automóvel. Mais complicações, Paulo? Mais complicações. Segundo-nos agora a informação de que há acidente na reta dos comandos da Amadora. Muito bem, linha verde. 820-2010 é nacional e grátis. Até já, Paulinho. O trânsito na comercial foi uma oferta Benecars. Visita-feira Benecars até 13 de junho. São 2 mil viaturas de todas as marcas em promoção, num só espaço. Agora, vamos saber do tempo. Estava aqui uma ouvinte há pouco a queixar-se. Onde é que está o sol? Calma, calma. Temos, de facto, nevoeiro. Há alguns pontos no litoral norte e centro, agora de manhã. Mas depois sol. E, pelos vistos, o sol vai chegar a todos os cantinhos de Portugal. É uma segunda-feira simpática, a temperatura volta a subir e temos também vento forte para chateares. Agora, vamos às máximas. E aqui estão elas. 20 graus para o Porto e para Aveiro. 21 para a Viena do Castelo. Leiria vai chegar aos 23. Cruz, 29. E temos bastantes cidades nos 30 graus. Atenção, nos 30, exatamente, máxima 30. Porto Alegre, Santarém e Setúbal. Faro vai chegar aos 31. Baragância e Castelo Branco, 32. Beja, 33. E Évora chega aos 34. Calor, calor. Ora bem, vamos agora às notícias, numa edição do Paulo Alexandre Santos. Mais uma vez, bom dia, Paulo. Olá, bom dia. O Primeiro-Ministro deixou uma mensagem à Seleção de Futebol Sub-21, derrotada pela Alemanha na final do Campeonato da Europa. No Twitter, António Costa escreveu que o título não vai dar fortes perturbações na circulação de comboios a nível nacional. E já estamos aqui a caminhar para as 8 da manhã. Faltam 29 minutos. Esta é a Rádio Comercial. Bom dia. Uma rádio que está disponível até ao final do mês, portanto é aproveitar, faça o bailarico lá em casa. E aprenda, porque aprende-se muito, não é, com esta rádio? É. Tem sim umas passagens, tipo esta que acabámos de ouvir. Ora bem, esta é daquelas obrigatórias de Jerusalém para o virem aí no carro. Boa viagem, boa segunda-feira. Bom dia. E mais uma vez no Sítio Certo com a Rádio Certo. Esta é a Rádio Comercial. Bom dia, boa viagem. Já aqui demos os parabéns ao Miguel Oliveira, mas há mais portugueses que merecem parabéns. Ah, sim senhor. Ah, sim senhor. Caso, por exemplo, do canoísta Fernando Pimenta. Fernando Pimenta. O Fernando Pimenta, apesar... É lá. Tinha milhares de pessoas a aplaudir o Fernando Pimenta. Eu não tinha. Convidei-as no instante. E me carizavam. O Fernando Pimenta conseguiu, este fim de semana, ganhar duas medalhas nos europeus de canoagem na Polónia. Recebeu a medalha de prata em K1-1000 e K1-5000 ganha a medalha de bronze. Portanto, duas medalhas para o Fernando Pimenta. Uh! E tu olhas e parece que é fácil, não é? É, é, é. Mas não é. Pois não. Não é, não é. Cada um é para o que nasce. Exatamente. Vamos dar parabéns também à seleção Sub-21! Chegaram à final. Perderam com os alemães, que são muito grandes, pá. Os alemães são enormes, são os armários. Não ganhámos, fomos mais uma vez vice-campeões da Europa, mas merecem também os nossos parabéns. Parabéns também à seleção portuguesa dando bola feminina! Parabéns! Apararam-se para a fase de qualificação do Europa 2022, após terem ganhado o Luxemburgo, ao Chipre e ao Kosovo. Ganhámos aos três ao mesmo tempo. Estou a brincar, foi um de cada vez. E também parabéns ao Trofense! Uh! Trofense! Um grande abraço para a Trofa. O Trofense vai subir à 2ª Liga como campeão do Campeonato de Portugal. Já sabia que iam subir, juntamente com o Estrela Amadora. Ontem foi o jogo de decisão do campeão. Portanto, o vencedor da Zona Norte jogou com o vencedor da Zona Sul e ganhou o Trofense no prolongamento. E por isso o Trofense é o campeão de Portugal do Campeonato de Portugal! E foi o nosso especial, parabéns! Foi, nós gostamos muito de as especiais. Parabéns a ti, acho que não te esqueces de ninguém. Quer dizer, eu acho que vou esquecer de alguém. Alguém vai dizer? A minha tia Jacinta também rezou. Bom dia, bom dia! Esta é a Rádio Comercial, em casa e no carro, em todo lado. Ai, não se esqueceram de ninguém? Ai, não! É que eu também faço anos! Obrigado por alegrarem os meus dias, Hugo de Braga. Parabéns, Hugo! Faz lembrar o... Ai, não toca! Ai, não toca! Ai, toca forte! Olha, e esquecemos também do piloto Tiago Monteiro. Estava-me aqui a dizer, eu fui ver. Queres ver a armada em boa? Há tanto português espalhado que a moto não consegue acertar o todo. É impossível, é impossível. O Tiago Monteiro terminou em terceiro na categoria TCR, nas 24 horas de Nürburgring. Deves? Tiago! Vanda, Tiago! A mais grande da Tiago! E todos os que fazem anos hoje e fizeram anos também ou no sábado ou no domingo e nós não sabemos! A todos os gêmeos. É isso, são gêmeos. As pessoas que fazem anos hoje ainda são gêmeos. Muito bem. Entretanto, vamos saltar aqui para o Diogo Beja e Joana Azevedo. Eles decidiram ajudar. Pequenos negócios. Aquela hoje não se esqueça do anúncio. Não! No último dia esquece-me. Ouvinte, esquece-me. E pronto, vem o chão de orelhas. Acontece aos minhas. Levaste-te, levaste-te. Então agora vou dizer macro muitas vezes. Macro! Macro! Não é uma oferta macro! Macro! Aplausos para a macro! A macro é uma amiga de toda a gente. Tu não é? Já pifamos. Pronto, o Diogo e a Joana ajudam, não é? E vamos passar agora o anúncio de sexta-feira. Pequenos negócios, grandes anúncios. É uma oferta macro! Vamos aos pequenos negócios, grandes anúncios. Não é uma oferta da macro. Claro, rádio comercial. Fanas, asinhas de frango e opções de almoço. E de vez em quando até há guitarradas e fados istos. Fados istos? Fados istos? Fados istos? Vá, fados. Fados, há fados. Por isso, tal e qual tens mesmo de lá ir. Tal e qual. Já se faz tarde na rádio comercial. Pequenos negócios, grandes anúncios. Numa oferta macro, já sabe que a vida não é para levar, é para comer. É para comer aqui. Exatamente. Ó Diogo, tiraste-me as palavras da boca. Vou dizer só mais uma vez. Pequenos negócios, grandes anúncios. Foi uma oferta macro. A vida não é para levares, é para comer aqui. Olha, sabe-se o que é que dá para comprar na macro? Cervejas e jeans. Isto é lindo. Esse bocado foi lindo, foi. Se quiser que já se faz tarde, faça um anúncio do seu negócio, envia um e-mail para anunciozinhos.com.au.pt. Não se esqueça de dizer o nome do negócio, o seu nome, o ramo do negócio e também o local. Combinado? Combinado. Já seguirá Bon Jovi. Bom dia. Bom dia, força. Vamos todos juntos nesta segunda-feira. Vai estar sol. É isso mesmo. E agora? Bon Jovi. Vamos? It's My Life. It's My Life. Rádio Comercial. Bom dia. Boa semana. Não sei se ainda tem alguma aí por casa. Hoje é dia das cassetes VHS. Não. Eu já não tenho. Eu já posto de andar. Vax, tu ainda tens. Em casas dos meus pais tenho imensas. Tenho. Tenho. Cassetes que não só eu gravava, por exemplo, Jogos Olímpicos e Campeonatos de Ténis, que depois vi até exaustão porque não havia internet na altura, não é? Como também, e acho que já falámos disso aqui, vocês lembram-se que a TV Guia e revistas assim da televisão, de vez em quando davam páginas inteiras para tu depois pôs nas capas das cassetes de vídeo? Sim. E ficavas com filmes? Sim. Ficavas com filmes com a situação de um clube de vídeo? Sim, sim, sim. Eu já trabalhei num. Eu sei. Então tinhas de comprar as caixas para as cassetes, que tinham uma espécie de uma parte de plástico, onde depois tu punhas aquelas coisinhas que tinham nas revistas. Olha, e ainda tens leitor ou não? Os meus pais têm, mas acho que não funciona. Sabes que eu estava aqui a pensar, os meus pais também já não têm leitor. Já não têm não, não têm não. Não têm leitor de DVD. Pois sim. Exatamente. Eu tenho DVDs dos meus filmes preferidos. Fiz questão de comprar os DVDs, agora estão lá. Mas ainda tenho leitor de DVDs, por acaso nunca mais experimentado. Até o DVD já está velho. Sim. Hoje em dia dizeres que vou comprar um DVD. Ah, está giro, cheiras a mofo. Como lhe dissemos há pouco, hoje é dia das cassetes VHS. Não sei se ainda tem algumas aí por casa. Eu diria que este nosso ouvinte é o rei. VHS. Olha para aí umas 300. E cada uma com dois filmes. Imaginem. Bom dia. Mas há mais. Bom dia. Em relação ao VHS. Porque uma pessoa na altura não sabia o que é que por aí vinha, não é? Em relação ao avanço tecnológico e das artes de entretenimento. Eu gravava todos os episódios do Dragon Ball. Quando eu era criança, não é? Que eu tenho 36 anos. E tenho todos os episódios do Dragon Ball gravados em VHS. Em VHS. Eu gravava o Chuveiro de Estrelas. E depois via aquilo muitas vezes. Eu adorava. Ou então, às vezes, gravava alguns episódios de novelas para a minha mãe ver depois. Mas o Chuveiro de Estrelas era para cantar depois ou depois? Sim, para cantar. Porque eu adorava os concorrentes. Adorava a Catarina e vivia aquilo com muita emoção. E o Sr. Vasco, o que é que ele gravava? Olha, desporto. Sim, já tinhas dito. Desporto. Muita música também. E filmes. Filmes. Adorava gravar filmes. E depois tentava fazer uma coisa que era. Não gravar os anúncios. Quando gravavam os filmes para as cassetes. Ou seja, estava sempre com o comando da mão. Pausa. Pausa. Mas depois, os intervalos não podiam ser muito grandes. Porque a pausa tinha um tempo. Tu não podias chegar ali internamente. Sim, sim, sim. E se aquilo demorasse muito tempo, depois a pausa tirava e voltava a gravar os anúncios. E eu começava. Não quero anúncios! Olha, eu na televisão não gravava nada. Só na rádio. E era aqueles programas de slows. Ah, as baladinhas. Eu também gravava. Mas não era fácil. tirar a parte dos pedidos. Caso a parte das músicas. Eu até decorava essas partes, às vezes. Está na hora. Falta um minutinho para as oito da manhã. Vamos às notícias numa edição do Paulo Alexandre Santos. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia. Está agendado para esta manhã o início do julgamento do ex-banqueiro Ricardo Salgado por crimes de abuso de confiança em processo separado da Operação Marquês. No entanto, pode vir a ser adiado devido ao prazo para a defesa apresentar a contestação que ainda hoje, a nível nacional. O Zé Diogo está aqui a gozar connosco no WhatsApp da Rádio Comercial. Ouço-vos a falar em VHS e parecem tão a voz. Vinte e oito aninhos, né? Mau. Mas estamos em forma. Escreve-o. A voz em forma. Mais uma vez, mau. Mau. Vá lá com os sonhos do tempo do Beta. Mas olha, apanhei aqui uma ouvinte a dizer que o pai ainda tinha cassetes. Ah, que giro. Sim. Agora vamos ao trânsito, não é? Agora não tem a patrocínio e por isso força. Paulo Miranda. E vamos então começar com informações para a zona de Lisboa. Atenção, dois acidentes na calçada de Carrecho, um no início e outro no final, estão a provocar maiores dificuldades na ligação do Divelas e do Olival Basto para a zona de Lumiar. No IC19 há trânsito compacto entre a terceira e a reta dos comandos e a partir de Alfergito para Pira Manique. Na A2 a cauda da fila está entre a Baixa de Corroios e o segundo viaduto Feijó. Os acessos de Almada estão todos bastante consternados. E não, o trânsito está agora mais compacto também entre Santa Iria e a zona do Trancão, portanto em direção a Sacavém e à segunda circular. Passando para a zona do Grande Porto, atenção à A29, na ligação de Sul para Norte, temos a informação de que estão a correr trabalhos logo a seguir a Arcozelo e por isso o trânsito está aí um pouco mais condicionado. Há também dificuldades na A1 a partir de Coimbrões para a Ponta Rábida, via de cintura interna com brandamentos entre Bessa Leite e centro da cidade do Porto. Pode ajudar o nosso Paulinho através da linha verde? Que é o 800-2020-ES, é nacional e grátis. Obrigada, Paulo, até já. Até já. Estava aqui a ler a mensagem de uma ouvinte, ela gravava o Chuva de Estrelas e gravava também as músicas do Top Mais. Ai, claro. Depois, a propósito dos anúncios que tu falavas há pouco, Vasco, está aqui um ouvinte a dizer, só que por vezes adormecia e gravava os anúncios, o que agora até é engraçado ver, não é? Pois é. Agora ele vê e fica com saudades. Peraí, mas ele consegue ver ainda? Sim, pelos vistos tem leitor. Ainda tem leitor de VHS? Pelos vistos, sim. Isso é que é bom. Ele está aqui a gravar uma mensagem, já vamos ouvir. Agora vamos ao tempo. O tempo comercial é uma oferta daikin-stylish. Sol, muito sol para esta segunda-feira. Também nevoeiros em alguns pontos no litoral norte e centro. Vento forte e a temperatura volta a subir. Vamos então ouvir as máximas. E aqui estão elas, 20 graus no Porto e Aveiro, 21 a máxima em Viana do Castelo. Leiria vai chegar aos 23, Guarda e Coimbra 26, Lisboa 27, Viseu 28, Braga e Vila Real nos 29, já nos 30 graus temos Santarém, Setúbal e Porto Alegre. Continuamos a subir. No Algarve, Faro chega aos 31, Castelo Branco e Bragança 32, Beja 33 e Évora chega aos 34. Há houver uma pergunta? Diga. Tu trabalhaste num clube de vídeo. Sim. Havia muita gente que cometia ilegalidades usando o vídeo beta e o vídeo VHS, alegando um filme e depois fazendo uma cópia em casa. Eu acho que não. Mas lembras-te disso? Lembro-me disso. Havia muita gente que fazia essa ilegalidade. Sim. Que era proibida a malta fazer cópias dos filmes, mas era a pirataria da nossa altura. Era isso. Sim, sim. Olha, mas recorda-me de algumas coisas. Olha, por exemplo, pessoas que não rebobinavam as cacetes. E que pagavam multa. Pagavam e eu tinha que ir lá rebobinar. Claro, dava-me muito trabalho, porque eu tinha que receber o dinheiro e tinha que rebobinar ao mesmo tempo. Não, e era a Vera que rebobinava com uma caneta-bico. Claro. Tinha de várias coisas. Punha a caneta-bico na cassete VHS e depois era ali, traga, 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 traga. Mas tinha que ser das mais gordinhas, não é? Era, era, era. Olha, também me lembro de outra coisa. Havia muita gente que achava que eu não ia perceber qual era o filme. Então, o que é que eles faziam? E isto acontecia mesmo com muitas pessoas. Ah, punha noutra capa? Não, não. Então, chegavam ao balcão com dois filmes, dois DVDs, o de cima era um filme normal, o de baixo era assim mais malandrão. Só que eu tinha que verificar tudo, não é? Se tinha DVD, se não tinha, tinha que ver a caixa e, portanto, percebia que há ali um malandrão. E a pessoa corava? Não, eu abria, fechava, siga. Muito profissional. Devias-me ter conversa. Gostou deste segundo. Eu gostei muito. Tu dizias, não era? Tu a destes. Não, mas depois não conseguia alimentar a conversa. Esse era o problema. O Tempo Comercial foi uma oferta ar-condicionado, Daikin Stylish e Lei de Produto do Ano. Saiba mais em daikin.pt. Então, o Paulo Moreno entra aqui no WhatsApp da Rádio Comercial, entra, quer dizer, manda uma mensagem e diz, como é que Vera e Elsa, com essa idade, sabem o que são VHS? Mas que idade é que eu estou ouvindo? Acha que nós temos. Se acha que nós temos 20 anos, acha muito bem. Duncan Lawrence e Fletcher na Rádio Comercial Arcade. Eu amo esta música. É linda, é? E a minha pequenina também já anda a cantar. Vês? À maneira dela. Claro. Bom dia. Esta vai direitinha para si, que está aí sem preguiça, que está difícil isto hoje, não é? Boa segunda-feira. Esta é a Rádio Comercial. Lembram-se que tivemos aqui um ouvinte há pouco a dizer que tinha cerca de 300 cassetes VHS. E o Vasco perguntou, mas ele ainda tem leitores. Vasco, tens aqui a resposta deste nosso ouvinte. Vamos a isso. Não consigo perceber o nome dele. Há um R3 SP. Ah, isto não é o nome dele. É um robô. Não, é a senha do Wi-Fi. Não, em relação a este leitor de VHS, eu tenho um daqueles Kombi que tem DVD e VHS. Ah, isto é muito moderno. Eu amanhã prometo que vos mando uma fotografia do meu Hall of Fame das VHS. Muito bem. Está prometido então. O Hall of Fame das VHS. É muito simpático. É muito simpático. Beijinhos. Ou a Rádio Comercial. Vai ser mesmo super especial. Passam 16 minutos das 8 da manhã. Bom dia. Bom dia. De nunca há trânsito. Realmente parece que estamos parvos. Está aqui um ouvinte a dizer. O Artur, porquê é que estão a chamar leitor de VHS? Era um vídeo. Ah lá, por amor de Deus. Claro que era um vídeo. Por amor de Deus. Bom dia. Bom dia. Passam 20 minutos das 8. Esta é a Rádio Comercial. Atenção que a sua rádio quer dar-lhe um fim de semana totalmente in the night. É caso para dizer outra vez, porque já demos. Sim, sim. Estamos a oferecer duas noites em qualquer dos Small Portuguese Hotels. Estes hotéis estão espalhados de norte a sul do país. Pode levar a família atrás. Ou então ir numa escapadela assim romântica. A escolha é sua. Só falta dizer o que é que tenho que fazer para ganhar. Portanto, precisa de contar um episódio engraçado que tenha acontecido num hotel. Daqueles que pode contar. Ok? Engraçado. E depois enviar por e-mail. FimdeSemana. RádioComercial.ol.pt Depois é só fazer as malas e preparar-se. O hotel desta semana é o Primavera Perfume Hotel em Vidago. E agora se calhar está aí a pensar. Eu até tenho aqui duas ou três histórias, mas não me apetece enviar o e-mail. Ah, mas tem que ser. Não seja preguiçoso. Olha, em relação ao e-mail, é fim de semana tudo por tenso ou tem ivens? Não tem ivens. Não tem ivens? Não tem ivens. Não tem ivens. Tudo colabinho. Não é fim iven de iven de semana? Não, é fim de semana. Pronto. Tudo junto. Arroba RádioComercial.ol.pt Vá lá e envia. Pessoas poderiam achar que era com iven. Não, não. Enfim. Na sexta-feira, atenção, dia 11 de junho, às 5 da tarde, anunciamos o grande vencedor. Até vai dançar-se. Talvez se eu dançasse Miguel Arous na Rádio Comercial, agora que passam 25 minutos das 8 da manhã. Bom dia. Olá, viva. Quem é que acabou de chegar? Tinha carregado no botão. Bem-vindo, Marco. Muitos parabéns. Obrigado, obrigado. Hoje o Pedro faz anos. É verdade. Faz quando? Faz 12 anos. Meu Deus. 12 anos. O tempo voa. E, portanto, o Homem que Mordeu o Cão será dedicado ao meu filho. Já estiveste com ele hoje? Já, já estive com ele hoje. Mas sei que as pessoas estão a pensar. Então, mas nós queríamos era histórias bizarras, agora vai fazer uma coisa para o filho. É pá, vou. Tenho 30 anos de rádio. Claro. E o Pedro, o Marco merece, porque ele próprio também, de vez em quando, faz aqui uma perninha. É isso, é isso, é isso. E merece. É um homem que já deu tanto esta rádio. É o Nuno ou o Pedro? É o Pedro. Estou falando do Pedro, claro. Estou falando de ti. É sempre muito bom quando ele vem contigo. Pois é. Mas para vir contigo tem que acordar muito cedo, não é? Sim. É só nas férias. Mas ele trocaria a ir à escola para vir para aqui. Ah, claro. Ele gosta muito de vir cá. E agora todos os pequeninos que estão no carro estão a dizer, eu também! Eu também! Come on! Turn up your radio. Rádio comercial. E mais uma vez no Sítio Certo e com a Rádio Certa. Esta é a Rádio Comercial. Estreamos hoje uma nova rubrica, o Euro do Marco. Juro-vos que não sei como é que estou a fazer isto. É às nove e um quarto. Sim, eu geralmente sei como é que começo todas as rubricas que faço, não é? Lembro-me da origem delas e, neste caso, sinto que fui atropelado. Alguém disso faz e tu disseste, está bem? Sim, não. Foi uma coisa completamente impensada. Só quando eu estava ontem a escrever a primeira edição é que eu pensei, mas o que é que eu estou a fazer? Estou a ouvir isto, blá, 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 está bem. Isto não faz sentido. Mas é uma rubrica que não faz sentido nenhum em que eu, Nuno Markle, falo sobre futebol. Eu estou convencida. Eu estou. E os ouvintes, eu acho que também... Não vi um quarto a não perder. O futebol, 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 puro e duro. Oh, Nuno. Ok. Antes das notícias. Nuno. Sim. Estás aí? Sim, estou. Olha, antes de tu te queixares, ah e tal, estou a fazer só uma coisa que não sei nada. Sim. Eu não sei se sabes, mas na semana passada, aqui o teu amigo foi convidado para moderar um painel do lançamento de um produto. E perguntas tu, mas o que é Vasco? O que é um jogo para a Playstation? Uma série de Netflix? Pergunta lá. Oh Vasco, que produto é que era? Pergunta lá. Que produto é que era Vasco? Era um produto para a diabetes, Nuno. Que junta, esse produto, junta duas hormonas. Queres saber quais é que são as hormonas? Quero. As moléculas. Queres saber quais são? Eu acho que ele quer. Sabes de cor? Sei. É a empaglifluzina e a linagliputina. Vês, aprendeste tanto. Por isso, quando tu estivesse a escrever um texto sobre futebol, tu pensa que o teu amigo Vasco Palmeirinho, numa certa noite de uma terça-feira, esteve em Sintra a moderar um debate com 300 médicos sobre linagliputina e empaglifluzina. Está bem? Isso é das coisas mais inspiradoras que eu ouvi. Olha, conseguiste dizer à primeira? Não. Mas agora já conseguiste. E eu não perdoe um médico que estava... Estavam quatro especialistas a falar sobre o medicamento e depois estava um painel de 300 ou 400 médicos a ver online. E a última parte era perguntas abertas aos especialistas que lá estavam. Só quem é que lia a pergunta? Era eu. Houve uma pergunta que me foi feita que eu só quero que a pessoa que fez aquela pergunta nunca mais receba um presente de Natal. Ai, que horror! Porque a pergunta foi claramente para me tramar. Mas eu fiz a pergunta. Demorei sete minutos e meio. Mas eu fiz aquela pergunta. Ai, fiz, fiz. Fost devagarinho. Uh, Jesus! Estou a brincar, estou a brincar. Já agora, fora de brincadeiras, foi muito giro. Sabes o que é que foi? A ideia que eu tive foi que entrei numa sala da faculdade, no edifício errado, na sala errada, entrei, percebi que não era aquela sala, mas depois tive vergonha de vir embora. Vamos ao trânsito. O trânsito comercial é uma oferta a BNCars, a cidade, o automóvel. Paulo Miranda, mais complicações agora? Mais complicações, principalmente nas ligações de Gaia para o Porto, através da A1, à fila, a partir de Coimbrões, porque o que vai conduzir aí com o máximo cuidado? Deixamos mais uma vez a linha verde. Que é o 800-2020-10, é nacional e grátis. Tenho aqui ainda mais uma informação que, entretanto, passou. Força, partilha! É a Polgarve. Estrada Nacional 125, ligação de Faro para Almancil, um acidente com três carros em via esquerda junto à Semol, o trânsito está bastante condicionado. Quem é o maior, quem é? É o Paulo. Até já, Paulo. Ok, até já. O trânsito na Comercial foi uma oferta a BNCars. Visite a Feira BNCars até 13 de junho. São duas mil viaturas de todas as marcas em promoção num só espaço. E agora vamos saber também do tempo. Dia de sol pela frente. A temperatura volta a subir-se, o vento vai chatear-se. E conto com o Neveiros em alguns pontos no litoral norte e centro, agora de manhã. Vamos à listinha Vasco. É de 20 graus. Boa viagem com a Rádio Comercial. Vamos às notícias. Numa edição do Pau Alexandre Santos. Bom dia mais uma vez. Olá, bom dia. Numa altura em que já foram administradas mais de 6 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em Portugal, foram registadas cerca de 6.700 suspeitas de reações adversas às vacinas, a maior parte, mais de 68%, referentes à vacina da Pfizer-BioNTech, seguindo-se depois a da AstraZeneca. Segundo o Infarmed, houve também 44 casos de morte comunicados em idosos com várias doenças, mas não está ainda demonstrada a relação causa e efeito. Começa hoje o julgamento dos medicamentos. Daqui a pouco temos Homem que Mordeu Cão. Já seguísse-se à DJ Snake, também com Justin Bieber, Let Me Love You. Ganda Miguel. Miguel Oliveira, está de parabéns. Venceu ontem, então, o grande prémio da Cataluña em MotoGP. A corrida aconteceu em Barcelona. É a segunda vez que passamos esta música e o cheiro é-me que vamos passar uma terceira. Foi espetacular, porque assim que ele acaba a corrida, ele corta a meta e continua a fazer a volta mais devagar a agradecer. De repente ele para a mota e sai da mota e vai correr para onde? Houve gente nas bancadas ontem, então ouviu-me nas bancadas uma falange de apoio ao Miguel Oliveira e ele foi a correr ter com eles e pediu-lhes a bandeira de Portugal. E então pega na bandeira de Portugal e, muito emocionada, volta para a mota a ajeitar a bandeira de Portugal. Foi espetacular. Tu disseste uma falange de apoio? Sim. Estava só a perceber. Nunca tinha ouvido essa expressão uma falange. Mas olha que estavas a falar e eu até me arrepiei. Esses momentos estão sempre tão intensos, não é? Foi espetacular. Entretanto, saltando aqui para outro assunto. Hoje, às nove e um quarto, vamos estrear o Euro do Marculo, uma nova rubrica aqui na Rádio Comercial. E a Filipe Antunes enviou aqui uma mensagem muito engraçada, eu tenho que ler-se. Vera, eu juro que quando anunciaram o Euro do Marculo, eu pensei em tudo, menos no Euro do Futebol. Eu pensei, bem, vai falar sobre finanças, não sei. Na minha cabeça, o Marculo contabilista ainda vá. Agora futebolista. Não, é um assunto do qual eu também não percebo. Oh, Marculo, sabe o que é que parece? Não, 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 não. É a minha fuga. O Euro do Marculo parece uma antiga loja dos 300. Podes querer o Euro do Marculo. Tudo é um Euro. Tudo é um Euro. O Marculo tem uma loja onde é tudo é um Euro. É o Euro do Marculo. Bom, aliás, a minha ideia é, quando acabar o Euro e quando acabar esta rubrica, eu apropriar-me dessa marca e abrir, de facto, a minha própria loja. Olha. Acho que valia a pena. Com bons preços. Com bons preços. Com bons preços, claro. Bons produtos, plásticos, caixas. Eu era viciada nestas lojas quando era minha. Viciada. Ora bem, daqui a pouco há Homem que Mordeu o Cão. Tchau, beijinhos. Tchau, muitos beijinhos. Agora sim. Vamos ao Homem que Mordeu o Cão. Uma oferta nova, Seat Leon Sports Tour, plug-in e também FNAC. Homem que Mordeu o Cão. Disseste FNAC? FNAC. FNAC. Com S e o F. FNAC, pronto. Já disse bem. Eu acho que disseste com S e o F e também com QN. QN, claro. Não, na minha cabeça eu disse-me a cantar. Fá? Foi bom. Fá, deixei a miúda. Tive-lhe este episódio, meu rico filho! Hoje vou fazer uma edição desavergonhadamente pessoal. Acho que me mereço. Claro. Fazer uma edição sem grande interesse para nenhuma outra pessoa que não é o próprio. Penso que é uma cena arrogante dos 30 anos de rádio. Mas a verdade é que hoje, 7 de junho de 2021, e sem que eu perceba exatamente como é que isto aconteceu, o meu filho, o cidadão Pedro Sousa Galvão Marcle, faz 12 anos. Como? 12 anos. O que significa que este é capaz de ser o último ano de fofinho dele. Para o ano, ele passa a ser oficialmente um teenager. Buço vai aparecer. Ainda não tem. As borbulhas vão aparecer. Ainda não. A voz vai mudar. É provável que passe também a achar piada a algo mais do que apenas ao Minecraft. Mas eu ontem, em conversa com a Ana, mãe do Pedro, é que me lembrei do pormenor da voz. Eu acho que ainda não tinha processado a ideia de que, de facto, como manda ao crescimento e as leis da vida, ele está prestes a deixar de ter a voz que tem hoje. É um fenómeno que o mundo inteiro pôde presenciar em comunhão em coisas como Harry Potter, em que num filme o Daniel Radcliffe tem voz de menino e no outro tem voz de senhor. Ou na Guerra dos Tronos, em que acontece o mesmo ao ator que faz de Bram Stark. O Isaac Hampstead Wright. Que num episódio fala assim, no outro já fala assim. E, caramba, eu lembro-me de pensar, então mas quem é este agora? Era o garoto, tinha crescido. Não há uma altura em que a voz faz assim umas reviangas. Faz, 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 é péssimo. Nem mesmo a frase. É péssimo. É, fala assim. Eles não sabem muito bem o que vai sair, não é? É isso, é isso. Portanto, o meu filho, que há apenas 12 anos era um bebê, está prestes a mudar de voz. Está prestes a ser um jovem. Um jovem. E esta é a altura em que se dispara o mais acertado clichê de sempre. Quando virem alguém dizer, passa tão rápido, assegur-vos que não é só uma coisa que se diz. É a mais pura, a mais filha da mãe, de verdade. Passa, de facto, muito rápido. E é um processo interessante. Quando o Pedro era bebê, ele, como acontecerá com inúmeros bebés de inúmeros pais que nos estão a ouvir neste momento, dava-nos noites de puro inferno. Sofria de cólicas, chorava noites inteiras e eu, tal como inúmeros pais, antes e depois de mim, achei por momentos que iria enlouquecer. Eu ainda estou nessa fase. Eu questionei várias vezes se eu estaria preparado para aquilo ou se o cansaço de tantas noites mal ou não dormidas não iria deixar cicatrizes para a vida. E é então que o tempo se encarrega de uma magia muito peculiar. Eu diria que todas as noites, todos esses anos depois, todas essas noites estão concentradas numa espécie de minúsculo comprimido de memória. É um comprimido chamado... Houve algumas noites em que ninguém dormia, mas pronto. Exato. Deixamos-nos lembrar que foram várias noites. Passa a ser apenas uma coisa que aconteceu. E o que fica em grande número são as partes boas. Começar pela primeira vez que eu vi o meu filho. E descansem que não vou começar aqui e relatar todos os 12 anos da existência dele. Olha, mas é bom ouvir essas palavras. Pronto, mas eu acho que sim. As pessoas têm que saber que não é o fim do mundo. Mas vais contar histórias dele? Peripécias dele? Não, para já vou lembrar o momento em que eu vi pela primeira vez. Eu não pude assistir ao parto, porque não foi parto natural, foi cesariana, por questões de que tinha que ser, não por opção da Ana. E, portanto, eu estive metido numa sala de espera do Hospital São Francisco Xavier, durante horas, sozinho, até que me trazem o Pedro para a gente se conhecer, não é? Para ele me conhecer e eu o conhecer a ele. E era lindo, apesar de ser feio. Ele tinha saído de dentro da mãe há pouquíssimo tempo, portanto tinha um ar roixo, tinha um ar confuso, tinha os olhos esbugalhados, era menos um ser humano do que uma espécie rara de anfíbio, mas era a minha espécie rara de anfíbio e por isso adorei-o desde esse primeiro instante. E, entretanto, o Pedro cresceu neste meio e desde muito pequeno que nas férias, vem aqui à rádio e eu achei que hoje era interessante recordar alguns momentos delirantes do meu filho nas manhãs da comercial. Bora! E primeiro tem aqui o dia em que ele, com orgulho, cantou a canção do Arco-Íris em direto. Bom dia! E naquilo que foi, atenção, naquilo que foi uma benesse que essa grande vedeta Pedro Martel nos deu. Elsa e Vera, vocês não estavam cá nessa altura, mas o Vasco está aí, lembra-se? Perfeitamente. Não sei se tu te lembras que quando nós lhe pedimos para cantar mais, ele disse que não e tentámos suborná-lo e mesmo assim não. Ah, e adora! Ele só veio cá para isto. Já vês tantinhas? Ele tinha para aí três ou quatro anos, à volta disso, quatro anos. Podemos ouvir? Vamos a isso, vamos a isso. Bom dia, 10 e 14 e depois dos 30 Seconds to Mars, Pedro Marco. Pedro, canta lá a canção do Arco-Íris. Isto é um momento lindíssimo. Espera, 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 ainda não, ainda não. Isto tem que se criar aqui o momento. Vá, atenção, senhoras e senhores, de Pedro Marco, a canção do Arco-Íris. O meio, o laranja, o amarelo, sim, verde, azul e rosso, no fim, os arco-íris são mais molachinhos. O teu filho é extremamente afinado. É incrivelmente afinado. Incrivelmente afinado. Também no som musical extraordinário. Ritmos, timings e essa coisa toda. Posso pedir uma canção? Sim. Rabo cheio de cocó. Ele já não sabe cantar. Não sabe? Não, não, ele já largou o repertório dessa. Não sabe cantar o rabo cheio de cocó, não. Mas canta outra, que tu saibas. Outra que tu saibas. Canta lá outra. Não, o parque chato. Então, se eu te der um queque? Subornando a criança forma inapolável. Se eu te der um queque? Mas acho que nem assim lá faz. Mas a profundidade da letra do Arco-Íris. Mas foi bonito. A poesia daquilo. Foi bonito. Não te lembras mais nenhuma? E a música da casa do Mickey? Não quero cantar. Acorda que eu não quero. O drama disto foi lindo. Não quero cantar. Comercial. Bom, mas nós falámos aqui de rabo cheio de cocó e sem dúvida que essa é a grande obra de Pedro Galvão Marco. Esta canção que ele criou. E eu lembro-me exatamente do momento em que ele criou a canção. Eu estava a dar-lhe banho. Ele teria três anos. E começou a cantar uma canção da sua lábora chamada Rabo Cheio de Cocó. Que é um tema muito recorrente do imaginário infantil. Sobretudo quando se usa a fralda. Porque objetivamente os rabos ficam de facto cheios de cocó. Não é? Não há dúvidas. E ele criou uma canção sobre isso. Que eu gravei ali mesmo na casa de banho. E que depois mostrei aqui na rádio. Vamos recordar então. E depois o que se passou foi que alguns ouvintes pegaram neste som do Pedro e criaram as mais variadas versões desde música de dança a música orquestral. Eu lembro-me da versão do DJ André Rodrigues. Vamos escutar. O teu filho vai ficar milionário. Milionário. Isto é potentíssimo. Isto lança-se bem. Eu lançava isto. Desculpa. O problema é que isto fica na cabeça. Eu vou passar o resto dele a cantar. Depois houve uma versão orquestral para um outro ouvinte, Gustavo Vieira. Vamos ouvir. Isto entrava no Senhor dos Anéis. Era, era verdadeiro. Sim, verdadeiro. Sim. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Isto é fascinante. É que eu consigo imaginar. Imagina. Em direto, o grande auditório da Fundação Carlos Gulbenkian. Está a orquestra Gulbenkian e está o teu filho. Sim, sim. Com fralda. Com fralda. Sim, sim, sim. Com fralda cheio. Mas houve mais versões. Eu, infelizmente, não consegui encontrá-las no YouTube. E, portanto, se alguns dos autores dessas outras versões nos estiverem a ouvir, que deem sinal e se tiverem a vossa versão à mão, que nos mandem. Eu lembro que houve uma muito bem disposta, que até foi feito um vídeo no YouTube a partir de um anúncio de fraldas. Sim. E eu não encontrei essa. Não encontrei essa. Bom, mas de maneiras que é isto. Doze anos de idade. Agora está com doze anos de idade. E, para mim, doze anos foi a idade dele em que, verdadeiramente, eu percebi que ser pai não é a coisa mais fácil do mundo. Durante anos, ele, que nunca fez birras, nem foi uma criança difícil, criou em mim a ideia bastante relaxada de que ser pai é uma coisa sossegada e que se fará sem sobressaltos do pior até ele ser adulto. À altura em que depois ele começará a tomar conta de mim. Isto era o meu projeto. Era o meu projeto. Mas, na verdade, esta idade requer uma exigência e uma atenção ao nível do papel de pai que upa-upa. É verdade. Portanto, nós estamos sempre a aprender. Estamos sempre, sempre a aprender. Mas, em muitas coisas, devo dizer que o Pedro é aquilo que um pai espera que um filho seja, que é uma versão melhorada 2.0 de nós. E estão lá todos os dramas que eu tinha com a idade dele. Timidez, um certo sentido de humor meio freak, que nem toda a gente percebe. Estão também coisas que, para o jovem Nuno e também para o adulto Nuno, eram impensáveis. O Pedro anda de skate, ele anda de bicicleta, ele toca piano, ele sabe ler uma pauta de música. É lá. E, incrivelmente, e não sabendo eu fazer nenhuma dessas coisas, ser pai do Pedro faz com que, de certa maneira, eu sinta que, finalmente, sei fazer todas essas coisas. Oh, Marco, que bonito. No entanto, e lamento muito isto, ainda não é desta que surge um jovem Marco que perceba ou gosta de futebol. Ele tentou, ele tenta, os primos adoram futebol, são do Sporting, ele tenta entusiasmar-se com o Sporting e com o futebol. Infelizmente, ele acaba por confessar que não percebe grande coisa, nem tem grande interesse no assunto. Mas até coleções de cromos de futebol ele já quis fazer. E eu louvo o esforço dele. Mas sinto que é um bocado como eu com a cerveja. Eu quero gostar de cerveja, mas nunca consigo. Mas tento. Tento sempre. Tento sempre. E não é só interessar-se. Se o Pedro anda de skate e de bicicleta e faz música, para jogar futebol não contem com ele. Não contem com ele. E eu acho bem porque ser versão 2.0 do pai, tudo bem. Mas em alguma coisa, ele tem de preservar a chama de incompetência do pai. E usá-la como uma medalha. E pronto, e é isto. É o não saber jogar futebol. Seja como for. E porque se impõe que um pai ensine qualquer coisa realmente importante a um filho, com a breca. Pode não ter aprendido nada de futebol comigo. Mas ensinei-o a nadar. Ensinei-o a nadar. E ele dizia também, tudo bem. E nisso sai a ti. Pronto. Nisso sai. E portanto eu tenho que dizer, parabéns Pedro. Parabéns. Parabéns Pedro. Parabéns todos nós. Eu lembro-me sempre daquela vez em que tu disseste que estavas a tomar bem, que ele foi filmar e depois queria mostrar o vídeo à empregada. Sim, sim, sim. Sempre por ter essa vitória. Estava a tomar ducha, ele abre a porta da casa de banho à bruta e de facto eu tenho que arranjar chaves para aquela casa porque isto acontece frequentemente. Às vezes não é só quando estou no banho, às vezes é quando estou sentado na sanita a fazer o número de risco. Olha, Marco, toda a gente aqui no WhatsApp está a dar os parabéns. Ah, muito obrigado. Mas lembro-me de facto um dia estava a tomar ducha e ele entrou para a casa de banho adentro com o telemóvel ligado. E eu disse, Pedro, o que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? E ele disse, não, não, não estou a fazer nada de mal, estou a filmar e vou mostrar agora à Mariana. Pronto. Nossa empregada. É que é tudo tão simples, não é? Adoro essa história. E eu disse, não, não, não. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Nova Carrinha Seat Leon Sports Tourer, plug-in e híbrido. Foi também uma oferta FNAC onde as novidades chegam primeiro. Três minutos depois das nove, vamos às notícias numa edição do Paulo Alexandre Santos. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia. É o segundo dia de greve dos trabalhadores das militeiras e revisores da CP. Entre a meia-noite e as oito da manhã dos 255 comboios programados só circularam 140, ou seja, 115 foram cancelados. 70 fontes da empresa, os urbanos de Lisboa e Porto são os mais afetados, com 54 comboios suprimidos em Lisboa, 36 no Porto. Foram também cancelados 46 regionais e 4 de longo curso. Numa altura em que já foram administradas mais de 6 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em Portugal, foram registradas cerca de 6.700 suspeitas de reações a dos convocados. Vamos agora atualizar as informações de trânsito com o Paulo Miranda. Paulo, há alguns ouvintes aqui a referir o acidente na A3. Exatamente. Como é que isso está? A 15 ainda se mantém, corte de via esquerda, é um despisto e naturalmente o trânsito bastante complicado entre o nó de Santo Tirso e a área de serviço da Trofa, sujeito a demora. Linha verde para dar e receber informações? É o 800-2020, é nacional e grátis. Até já, Paulo, obrigada. Vamos agora saber do tempo. O tempo não é comercial, é uma oferta de hiking stylish e temos sol. Encomendámos o sol para esta segunda-feira, dia 7 de junho. Também nevoeiro, agora de manhã em alguns pontos no litoral norte e centro. A temperatura continua a subir e tenho que falar aqui também do vento forte que hoje vai chatear. Máximas para hoje. Oh Vera, se não te importas, eu gostava muito de dizer as máximas ao som de rabos cheios de cocó. Achas que é possível ou não? Eu acho que é possível. Mas a versão mixaba, está bem? Ah, eu adoro. Sim, está aqui à mão. Vamos dizer isso então? Portanto, 3, 2, 1. Ora bem, hoje então temos... Mete mais alto, mete mais alto, Verinha. Porto e Aveiro com 20 graus, Vieira do Castelo com 21. Vera, isto é assim, quando é um calo, levantas a via. Claro. Ok? Bora. Leiria chega aos 23. Guarda e Coimbra, 26. Aqui em Lisboa, máxima de 27. Viseu, 28. Braga e Vila Real, 29. Já nos 30, Porto Alegre, Santarém e Setúbal. Dá tudo agora, dá tudo. Começa alto. Faro, 31. Bragança e Castelo Branco, 32. Beja, 33. Évora, 34. Reventou. O tempo na comercial foi uma oferta a ar-condicionado de Daikin Stylish. Eleito produto ano, saiba mais em daikin.pt. Passam 8 minutos das 9 da manhã. Esta é a Rádio Comercial. Bom dia, bom dia. Boa viagem. Passam 12 minutos das 9 da manhã. Daqui a pouco, vamos estrear-se a nova rubrica, o Euro do Marco. Não faz sentido, não faz qualquer sentido isto. Pois não, mas por isso é que a gente vai ouvir. Claro. Que é panto. Pinko Willow Sage Hearts Cover Me in Sunshine. É linda. E é para cantar. Rádio Comercial, é agora, é agora. O Euro do Marco é uma oferta continente. Só para fazer tempo, a começarmos de mais 9 e 15. Oh Marco, não tenhas medo, ah, isto não faz sentido. Imagina que esta é a tua rubrica David Lynch. Percebes? Vasco, eu vou precisar da tua ajuda para isto. O que quiseres. À medida que a rubrica vai avançando. Está bem, está bem, está bem. No fundo, ele já te está a ajudar. Então vá, malta. Este meu episódio piloto ainda não tem grande informação. Pumba. 9 e 1 quarto em ponto. O Euro do Marco. Análise isenta de um comentador desportivo a quem não é dado o crédito que ele merece no que toca ao desporto. Oh Marco, este comentador desportivo que falas és tu. Sim, sim. Está tudo dito. Bora lá então. A grande questão que se coloca é a seguinte. Quem melhor, quem melhor do que uma pessoa que não pesca rigorosamente nada de bola para fazer uma rubrica sobre bola? Eu digo-vos quem melhor. Uma pessoa que perceba de facto de bola. Esta rubrica não faz qualquer sentido existir e foi um erro. Obrigado e bom dia. E até sempre. Não te livras assim. Não, 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 não. Diz qualquer coisa. A questão é que eu não faço ideia para onde começar, ok? Talvez eu possa começar por explicar as regras do futebol para quem não as conhece. Ok. Vamos ver isso. Boa, boa, boa. Há duas equipas. Com quantos jogadores? Onze. Muito bem. Mas por favor não me faças mais perguntas. Também não sei mais. Ganha a equipa conseguir meter mais vezes a bola na baliza da equipa adversária. Duração. Chama-se isso golos. Noventa minutos. Pumba. Duas partes de quarenta e cinco. E árbitros? Isto que eu expliquei, há duas equipas ganha a conseguir meter mais vezes a bola na baliza da equipa adversária. Acho que estas deviam ser objetivamente as únicas regras oficiais do futebol. Porque as coisas como o fora de jogo, que eu percebo quando me explicam e minutos depois deixo de perceber, como se o meu cérebro tivesse uma capacidade demasiado limitada para guardar certo tipo de informação mais do que uns minutos, coisas como o fora de jogo foram inventadas para complicar algo que na sua essência é tão simples como o jogo das escondidas. Jogo das escondidas. Várias pessoas escondem-se enquanto uma conta até cem. Essa pessoa deve encontrar as outras. Epá, está ótimo. Tão simples, não é? Está ótimo. Estão simples e tão bom. Mas acho que fui bastante esclarecedor sobre as regras básicas do futebol. Foste, foste, foste. Muito. Tenho algumas ideias de como o jogo podia ficar melhor, mas nunca ninguém me dá ouvidos sobre isto. E tens aí ideias ou não? Tenho. Partilha, pelo amor da santa. Uma ideia. A bola ser trocada por uma bola de pilates. Ok. Gosto. Mas jogada com o pé na mesma? Jogada com o pé na mesma. A outra, o campo ter armadilhas escondidas, buracos tapados por relva, que nunca se sabe onde estão, e por onde os jogadores podem simplesmente cair. E a ideia era sobreviver, não é? A equipa que sobrevivesse com mais jogadores cainhava. Não seria uma queda grande e haveria colchões em baixo para amparar a queda. Ah, ok, pronto. Mas os jogadores iam desaparecendo. Claro, não podiam voltar ao jogo. Os jogadores caísem e não podiam voltar ao jogo. E por isso as equipas tinham de se amanhar com os que sobrassem que não tinham caído em armadilhas. E eu considero que isto devia melhorar bastante o desporto rei. Portanto, o que é que eu sei sobre o Euro? Sei que é o Campeonato Europeu de Futebol, que acontece de 4 em 4 anos. Passaram 5 anos, desta vez, devido a Covid. Mas chama-se Euro 2020. Ah, claro. Porque já estava tudo impresso. Já, já, já. E dava um trabalho... Os t-shirts já estavam feitas. Dava um trabalho horrível ir com o marcador arriscar o zero e meter um um. Isso nós percebemos. Já estavam os t-shirts feitas, as cadernetas da Panini, não dava para mudar. Claro, claro. Sei que começa na sexta-feira, certo? Certo. E sei que ganhámos o último. Certo. E é exatamente por isso, Vasco, que eu penso que não deveríamos ter voltado a participar nisso. Já está, já está feito. Porque arriscamos-nos a perder o título. Sim. E se não participássemos, não perdíamos. A equipa seguinte podia andar a vangloriar-se. Ah, agora somos nós os campeões, somos os campeões. Não, não. Nós é que somos, porque tínhamos decidido não participar. E, portanto, continuaríamos a ser, porque ninguém nos tirava nada. Nós consagrávamos, consagrávamos-nos e saíamos. Era isso que devíamos ter feito. Defendo também que se podia poupar em taças. A taça do euro devia ser a mesma desde a primeira edição. Simplesmente ia passando de país em país. Há produtos ótimos para limpar práticas. A ver sempre taças novas, todos os anos, banaliza a taça. Uma pessoa fica com a sensação que podia mandar fazer uma taça dentro. Olha que eu não sei se a taça não vai passando de país em país. Ah, é? Eu acho que é. Vou tomar nota, então. Há uma taça... Mas isto agora também me parece cruel. Não, há uma taça. Sim. Quem ganha a taça pode fazer uma réplica para depois ter um museu. Mas a taça original, eu acho, que vai passando de país em país. E eu acho bem. Olha, afinal percebes disto. Afinal percebo disto. Estás a ver? A tua taça é sempre igual. Eu estava aqui fazendo mais uns bernicocos aqui. Mas como eu dizia, há ótimos produtos para limpar práticas. Lembro da minha avó limpar as práticas dela com uns produtos incríveis. E acho que a pasta de dentes também funciona. Sim, sim. Também, também. Na prata. Também esfregar ali pasta de dentes naquilo... Bom, mas eu acho que a taça do euro, e aliás a taça de qualquer campeonato, devia ser um pouco como a espada do Rei Arthur. Excalibur. Ok? Devia haver só uma, e uma equipa não seria campeã se não a conseguisse arrancar de uma rocha. Trazia uma rocha, uma rocha... Uma rocha vinha para o campo com a taça encrustada, e depois da final ainda havia-se último esforço para perceber se a equipa vencedora era realmente merecedora da taça. Depois de terem passado por um jogo com a armadilha... Tinha-lhe puxar a taça da rocha. Só se brava um jogador porque os outros tinham caído nos buracos. Não, não, imagina-se com o brancinho ao peito. Esse coitado! Tinha aquela... Eu acho que vocês têm uma visão não vasta como a minha. Claro. A minha visão é a do Rei Leão. É quando eles estão os dois a ver a imensidão. Das terras africanas. Bom, mas lá está. O que é que eu sei então? Sei que vai começar o Euro, e sei que para uma pessoa que não percebe nada de bola, isso significa que vai haver dias em que as ruas estão desertas e pacatas, porque vai estar toda a gente fechada em casa agarrada à televisão. O Euro é um bocado como a Covid nesse aspecto. Um bocado a Covid do futebol. É. Sei que o primeiro jogo de Portugal é com a Hungria. Será? O dia 15, o dia 15, o dia 15, o que significa que ainda tenho tempo para arranjar aquele tipo de metáfora de título do Jornal Desportivo dependendo do resultado. Por exemplo, se a Hungria marcar vários golos por vários jogadores diferentes, estou a pensar em arrancar dizendo, sortida do húngaro! Ok. Bem, se formos nós a ganhar, estou a pensar em dizer, húngaros com recheio! De derrota! Bem, mas no fundo andará tudo muito à volta deste tipo de bolacha húngara, pois trata-se de um tipo de pastelaria que é muito do meu agrado. E pronto, não tenho mais nada para dizer hoje e muito sinceramente, chegar aqui já foi um milagre. Mas do ar, tenho que viver-te muito bem. Obrigado. Muito bem. Adorei. Ô Marcos, já sabes que vais falar amanhã ou não? Não. Podes falar dos equipamentos? É isso. Não é? Vou falar dos equipamentos. Está decidido. Se quiseres aqui o amigo, fazemos no final do programa, juntamos e durante uns 10 minutos aqui batemos umas bolinhas para ver o que é que podes falar. Está bem? Bater bolinhas lembro-me da primeira vez que joguei futebol e que me traumatizou. De facto, foi o que me aconteceu. A bola veio direto aos meus testículos. Ainda tinhas bolinhas. E, portanto, eu penso a isto não é para mim. Pois bem, que sorte. Eu admiro muito quem joga futebol porque há um grande risco de, de facto, poder acontecer a bola bater nas bolinhas. Ora bem, só falta dizer que o euro do Marco foi uma oferta bi-continente. Do futebol. O que é que achaste desta ideia, Marco? Não desgosto desta ideia. Achei-me muito arriscada, mas pronto, é pá, vamos a isso. É a vida. Pode haver um dia em que eu faça isso. Não, me estou a dizer todos os dias. Isto é trágico. Mas tens aqui muitas sugestões. Já vais apontar tudo, eu já vou ler tudo. Ok? Without you. Tanto para voltar a correr atrás da bola. Tinha muita piada. Um abraço para todos. Um abraço. Mas são 20. Não, é 20 a correr atrás da bola. Ele não está a contar com os guarda-redes. Pois está, está bem, está bem. Estão sossegados. Estão sossegados. Mas é uma boa imagem. Fui, fui. Obrigada pela mensagem. Tiago Matos. Muito obrigada. Muito bem, gente. Eu não quis ofender os guarda-redes. Estão sossegados enquanto a bola está para a frente. Claro. Mas os guarda-redes também podem correr. Podem. Podem ir lá à frente. Há uma altura em que até marcam golos. Podem marcar golos e tudo. Um grande abraço a guarda-redes. Meu bem. Fala, Alexandre Santos. Bom dia mais uma vez. Olá, bom dia. É o segundo dia de greve dos trabalhadores das militeiras e revisores da CP. Entre a meia-noite e as oito da manhã, dos 255 comboios programados, só circularam 140. Ou seja, 115 foram cancelados adiante a fonte da empresa Campeonato Europa. Daqui a pouco vamos saber do tempo para esta segunda-feira. Para já chamamos o Paulo Miranda. O trânsito na comercial é uma oferta Benacar, a cidade do automóvel. Paulo? E nesta altura, em Lisboa, no IC19, o acidente que ocorreu na zona do Hospital Amadora Sintra está praticamente resolvido. Aliás, entre Tercena e... Muito bem. Linha verde. 82010 é nacional. Até já. Até já. Obrigada. O trânsito na comercial foi uma oferta Benacar. A visita-feira Benacar até 13 de junho. São 2 mil viaturas de todas as marcas em promoção, num só espaço. E está-me a dar vontade de rir esta mensagem do nosso ouvinte, Fábio Magalhães. Ele escreveu... Bom dia, comercial. O Marco queixa-se ter levado nas bolinhas. Agora, ele que imagine quem era guarda-redes. Pois é. Pois é. Não. Não, mas eu era posto como... Como não tinha jeito para mais nada, punham-me como guarda-redes. Claro. O que acontecia às pessoas que não sabiam nada da vida... Não é bem nada da vida. Ou seja, não corrias muito. Não eram muito coordenadas, vá. E às vezes eu defendia, mas sem querer, porque estava só a proteger a cabeça. E lembro-me uma vez a bola batendo-me nos portuguelos com força, porque estava a proteger a cabeça. E a bola fazia... E ele... E ele... E aí, muito bom. E eu... Foi de propósito. E tu foi? E aí, muito bom. Pois foi. Vamos saber do tempo para esta segunda-feira, dia 7 de junho. É uma segunda com sol. A temperatura volta a subir, a tensão ao vento forte. E temos também, agora de manhã, nevoeiros em alguns pontos no litoral norte e centros. Máximas? Hoje destacamos os 34 graus em Évora, 33 em Beja, Castelo Branco e Bragança máxima de 32, Farno os 31, Setúbal-Sandarém e Porto Alegre 30, Vila Real e Braga 29, Viseu 28, Lisboa chega aos 27 graus de máxima, na Guarda e em Coimbra 26, Leiria máxima de 23, Viana do Castelo a chegar aos 21 graus e no Porto e na cidade de Aveiro as máxima de 20. Pergunta o Rui Branco aqui no Whatsapp. Ô Vasco, e o Miguel Oliveira, não falas dele? Já falámos cerca de 300 mil vezes hoje. Desde o sete. Mas vamos falar um bocadinho sobre o Miguel Oliveira. Miguel Anjo Falcão de Oliveira. Nascido. Nascido no Pregal há alguns anos, gosta de motas e de facto é o maior nas motas. Pronto, já está. E olha, quem ouve a música duas vezes, também ouve três. Claro, vamos. Estava só aqui à procura. Já encontraste? Tan, 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 tan. Puto. Ganda Miguel. Mensagem do Pedro Costa aqui no Whatsapp comercial. Oh pá, estava a sair do carro e tive de ficar para ouvir novamente a música. E que bom que é quando isso acontece, Pedro. Estamos a caminhar para as 10 da manhã. Faltam 24 minutos. Rádio Comercial, bom dia Vasco? Oh Vasco Bora Vasco É que eu estava a pensar Já repararam que estamos a atravessar uma fase muito molosa Mas quem, nós? Sim, não exatamente toda a gente Mas tipo assim a grande maioria Mas como assim todo o mundo? Estava a falar o quê? Mas tu estás bem, o que é que se passa contigo? É que parece que está na moda Falarem coisas para sempre Coisas para sempre Coisas para a vida toda O que é que se passa contigo? É, mas não é isso Imagina uma coisa qualquer de que gostem muito E essa coisa durar para sempre Mas sempre mesmo, para todo ou sempre? Já pensaste em todo ou sempre? Para todo ou sempre Agora imaginem só ter uma fatura de luz E ou gás Para sempre gratuita Para todos os anos gratuita, imaginem Eu por acaso estava a pensar mais numa cena tipo Brigadeiros para todo ou sempre Imagina E para fazeres esses brigadeiros O que é que precisas? Da energia da Endesa É que a energia da Endesa É para toda a vida mesmo Toda a vida Escolha Escolha um amanhã melhor com a Endesa Contrate já E leve uma fatura de luz E ou gás Grátis Todos os anos Ligue grátis para O 800-10-10-10-30 Ou entre em escolha-endesa .pt E se esta segunda-feira está a custar Penso que vai ter ali um intervalo na quinta-feira Isto se trabalhar na sexta, claro E que há sol Não é? Para aproveitar É isso Proponho que ninguém trabalhe na sexta em lado nenhum Ah é? Nem nós? Sim, sim Isso também é válido para nós Não, na verdade o único interesse é esse Para ter uma justificação A disfarçar John Mayers, New Light na Rádio Comercial Em Casa, no Carro Em Todo Lado E se só chegou agora à Rádio Comercial Bem-vindo Falta um minutinho para as 10 Vamos às notícias numa edição do Paulo Alexandre Santos Bom dia Paulo, mais uma vez Olá Vera, bom dia Confirma-se o adiamento para a próxima semana Do início do julgamento do ex-banqueiro Ricardo Salgado Adiado por ainda estar a correr o prazo Para a defesa à presente frente à Alemanha Está aqui um ouvinte a reclamar Oh Verinho, então e a música das Bárbaras? Nunca passa E eu fui ver o nome dele Percebi que se chama Rui E depois percebi também que tem lacinho Na fotografia do WhatsApp e suspensórios Ai Rui E o que é que eu fiz? Fui buscar uma música Já vamos então ouvir-se a cidade Para já vamos ouvir o trânsito Paulo Miranda Está mais difícil a ligação de Lisboa Para se entrar no IC19 Devido ao acidente no viaduto de Trecena Há fila praticamente a partir do que é a luz de baixo Direção ABC E por hoje já está Já está Um beijinho até amanhã, Paulo Beijinho até amanhã Bom dia, bom dia Agora que já ouvimos o separador Marco Limita Galo em inglês É assim que se chama Vamos então ouvir as Bárbaras Bárbara, Tinoco e Bárbara Bandeira Cidade Então gira essa música Um olá especial para si Que já estava aí a cantar com elas As Bárbaras Na Rádio Comercial Agora que passam Oito minutos das dez da manhã E temos mais um concerto Adiado O concertos Evanescence Estava marcado Para dia nove de outubro Deste ano Mas foi reagendado Para o próximo ano Portanto vai acontecer No dia dezoito de abril De dois mil e vinte e dois Na Altice Arena Se já tinha bilhetes Para o concerto deste ano Não se preocupe Não tem de fazer trocas Nem devoluções Estes bilhetes São válidos Para a nova data Tem tudo muito bem explicado No nosso site Radiocomercial.tol.pt Na semana passada Achei piada a um ouvinte Ela disse aqui no Whatsapp Falaram tanto dele Que até tive que ir à internet Estava a falar do Miquel Amorone E é bom ator Não é? Confirma-se Art for me para ouvir Agora na Rádio Comercial O filme dela na Netflix É muito bom, não é Marco? Estou a falar de qual? É o... 365 Ui, ui, ui Eu vi O barco é giro É Eu não consigo perceber o final De bem E garanto que está muito bem desse lado Esta é a Rádio Comercial Vera diz ao Marco Que ninguém percebeu o final do 365 Mas pelos vistos Estão a gravar o segundo Pois, acho que são três, não é? Eu não sei se consigo aguentar mais Estão a gravar o segundo? Não sei Supostamente o segundo Responde a questões Será que ela morreu ou não, não é? Mas a grande questão que eu coloco sobre o primeiro é Porque foi feito Ah, sim Olha, mas tenho a certeza Que o segundo vai sair e tu vais ver Tu não vais aguentar? Só pelas partes badalhocas, obviamente Não vou mentir Não vou ver pela qualidade cinematográfica daquilo Ganha de ferro, não é? Vem o segundo filme 366 Badalhocos no ano bissexto Dividir amor do virgulho já Ano bissexto Olha, já estou Roberto do Lidl e posso Esta música Se esta música falasse Ui Esta é a Rádio Comercial Em Casa e no Carro Em Todo Lado E estava aqui a ler uma história gira Um senhor norte-americano Teve de deixar a universidade Quando era mais novo Para combater-se Na Segunda Guerra Mundial E entretanto Decidiu voltar Com que idade? 97 anos Valente Acho maravilhoso 97 anos Se eu agora Com esta idade Que não me interessa dizer qual é Acho que não tenho Que não tenho paciência e capacidade Para voltar a estudar Esta memória Aí estão Imagina Pois é Chama-se força de vontade Mas eu acho que este senhor Eu acho que a mente Contribui muito Para o bem-estar do corpo Então não é Claro Só o facto do senhor Ter tomado esta decisão E ir agora Avançar para esta Para esta nova fase da sua vida Eu creio que ele poderá viver Até aos 150 anos Diz aqui que Ele sentiu um vazio Por não ter terminado o curso Eu acho que ele pensou Eu tenho que terminar Sim E depois então posso ir à minha vida Mas ele já acabou o curso? Já acabou? Não, não Está a tirar neste momento São os dados que eu tenho aqui Ah, está a tirar Ah, ou seja Ele suspendeu o matrículo Agora voltou Agora voltou Portanto não pode empraçar Agora era incrível Era incrível que o Mas era incrível que o curso Fosse de Imagina, de educação física Ai, que bonitinho Não é? Exato Olha, e se calhar Não nos dava uma lição de agilidade Talvez, talvez Sim, sim Brinca, brinca Então voltou à faculdade agora É pá, voltei-vos só Ali salvar o mundo Os nazis Desculpa lá Passam 25 minutos das 10 da manhã Esta é a Rádio Comercial Boa semana Bom dia Bom dia Ah bom Bom dia E é bom, é muito bom saber que arrancou na sua semana bem agarradinho à Rádio Comercial Assim é que é, muito bem Passam 29 minutos das 10 Daqui a pouco vamos ao resumo das manhãs Olá, bom dia Boa viagem com a Rádio Comercial Continuo pobre Não me saiu o Euromilhões Mas também não joguei Ah Não, quando eu decidi jogar eram 7 e 6 Ah, péssimo 7 e 6 Olha, mas eu ouvi uma história de alguém que saiu a correr do trabalho para registrar a loteria Já não foi a tempo Registrou para o dia a seguir E ganhou Isso é incrível Isso sabe muito bem Não é? Ainda me estou a sentir pior Só acontece quando tem que acontecer Agora estou na lama Preciso de ajudar Imagine Dragons Agora na Rádio Comercial A melhor música sempre na Rádio Comercial Estamos a 19 minutos das 11 da manhã E hoje, aqui tenho o resumo Posso clicar Eu posso clicar Tu clica sem medos Bora A Rádio Portuguesa E agora, lembrei-me do Buzz Uma vez joguei E os concorrentes, a certa altura, também caíam Tipo Mais ou menos esta ideia do Michael E tem o jogo da Ellen, de Jennery Sim, também Lá em cima Erram e pumba Claro O que eu sei é que podia ser melhorado Eu gosto também daquele futebol que é dentro de bolhas de plástico Mas isso com o calor é horrível Jogamos no inverno Eu adorava experimentar isso E depois fiques a maior parte do tempo com as perninhas Viradas para cima Claro Cabeça para baixo, claro Sim, não te consegues levantar Eu fiz um programa, ao domingo, num canal que não interessa E nós tínhamos esse jogo E muitas das convidadas ficavam tipo de cabeça para baixo É que é muito fácil ficar assim E ninguém ia lá ajudar E elas ficavam lá muito tempo Uma foi contra a parede Lembro-me perfeitamente É muito giro É muito giro Bom, vamos embora Vamos Tem que ser Vamos Nuno Eu devia ter um forte abraço em italiano, não é? Sim Porque Inventa Um forte abraço Um forte abraço Beijo, beijo Até amanhã Tchau, tchau Boa noite Caminha, cabeio E Chone Menos na Rádio Comercial Bom dia Vamos às notícias com o Paulo Rico Paulo, bom dia Sim, sim Mas não se esqueça Siga então o conselho da minha prima Boa início de semana com a Rádio Comercial Meu nome é Rui Simões Seja bem-vindo ou bem-vinda à Rádio Comercial Estive este fim de semana no Algarve Mas, curiosamente Venho mais cansado do que aquilo que foi Portanto, fico desse lado E daqui nada já lhe explico o porquê Para já vamos abrir 40 minutos sem pausas Da melhor forma Esta é dos Coldplay e chama-se Flex Depois tem Avic e The Night Também Marisa E ainda uma recordação Dos Red Hot Chili Peppers E ainda uma recordação